E aí, pessoal de Boca do Verde, se não sou do mundo, beleza? Aqui é o Léo, traz meus vídeos para o canal e hoje eu vou falar sobre... É isso aí, galera, estou tentando fazer um cenário para vocês, é isso aí, vamos começar o vídeo, valeu! Sou Fluminense, 2, amo futebol, 3, eu tenho a melhor mãe do mundo, 4, eu tenho o melhor pai do mundo, 5, tenho 2 irmãs, 6, sou cristão, 7, tenho 12 anos, 8, na minha casa, tenho 3 banheiros, 3 quartos, uma sala, uma cozinha e uma baralha grande. Minha cor favorita é verde, amo boné, minha rede social favorita é o Facebook, minha banda favorita é o NX0, Eu tenho 1,51m, moro no Rio de Janeiro, eu amo praia, tenho vãs, praia é o melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo. Meu time na Espanha é o Real Madrid, adoro rock, minha comida favorita é o Yoke, nunca vi Naruto, estou no oitavo ano, amo YouTube, estou solteiro, Estudo de manhã, amo FIFA, tenho os melhores amigos do mundo, o meu canal favorito é o Fico Louco, não sou japonês, E por último, é que eu amo vocês, vocês me fazem feliz. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, eu estou tentando fazer um cenário aqui pra vocês, estou começando, Eu botei ali em cima o time do Fluminense de 2012, porque é meu time, botei o UFC, porque eu gosto do UFC, e ganhei lá, enfim. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham likeado aí, dá um like bem gostoso, Se inscreva, por favor, você que está assistindo esse vídeo, já aperta lá, inscreva-se, é isso aí galera, valeu e fui!